Estamos conseguindo revirar essa história e um dos pontos culminantes disso é a própria existência e atividade da Comissão da Verdade. Além disso, a quantidade de livros novos que estão saindo estão sendo lançados sobre os episódios de repressão, de tortura, de crime, como esses livros todos que estão colocados nas livrarias. Processos daqueles assassinos como um que chegou a dar até o nome a uma cidade no interior, Curionópolis, tem um Curionópolis, tem um outro lá de São Paulo que está sendo processado também. Esse mesmo. Então, tudo isso, esses livros todos estão trazendo isso que a imprensa já tinha trazido também. E são essas histórias que mostram o terror, o horror, o inferno, que começou, que começou, e aí é muito importante lembrar sempre, que começou com o deslocamento de uma famosa esquadra chamada Sexta Armada. na operação Brother Sam, que terminou, que terminou, inclusive, a ação armada de frota armada, que terminou, inclusive, relatada e confessada pelo embaixador Lincoln Gordon no seu livro de memórias. Ali começou. Ali começou. Ali esteve o ponto fundamental da história para garantir aquele golpe saudável em São Paulo pela Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E teve esse nome. repetida no Rio de Janeiro já nos momentos do golpe. Com a descida da vaca fardada comandando o 4º Exército de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. para a queda do governo e a instauração dessa ditadura que hoje estamos abrindo em quatro partes para demonstrar para a história do Brasil, para o futuro do Brasil, o que realmente aconteceu. E além disso, ainda tem o que já foi há muito tempo denunciado por muita gente, eu mesmo, num livrinho daquela editora Avenir, daquele partido posto fora da lei, já dizia do treinamento dos torturadores numa base americana no canal do Panamá, lá que surgiram esses torturadores, que todos aqui como a Eni enfrentaram corajosamente. Então, são esses pontos da história, esses pontos dessa ditadura, que ficam e que devem ficar marcados no momento e que se faz a apuração de cada caso. Inicialmente, em 1980, quando lançamos os primeiros, os vivos e os mortos, denunciando, eram apenas 70 desaparecidos. Hoje são mais de 100. Muito mais de 100. 136. 136. 136. Naquele momento, eram 70, era uma lista da própria comissão. Isso em 1980. Depois, apareceram mais e estamos na obrigação de apurar cada caso, de denunciar cada caso e deixar feita a ligação necessária que se tem que fazer com as origens políticas de toda essa coisa, de todos esses movimentos armados, com apoio internacional, que impediram até, e hoje isso já é outra revelação histórica, que está aí nos livros mais recentes, que aquele presidente que foi deposto, num determinado momento, desistisse de qualquer resistência, porque sabia, entendeu, que não poderia enfrentar uma esquadra americana ocupando o Brasil, que não queria que se fizesse aqui, que se antecipasse aqui, aquilo que se fez tempos depois no Vietnã. Então foi essa a história que nós vivemos, dramaticamente, e é essa denúncia dramática sempre que temos que fazer para demonstrar para demonstrar para a história futura o que deve ser visto, o que deve ser evitado e o que deve ser combatido. Muito obrigado.